Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente fica honrado por esse convite, sobre essa reparação histórica, filhos separados pela ranceníase. Lei 11.520, 2007, mas a gente vai, no decorrer da apresentação, a gente vai esmiuçar isso aí um pouco melhor, relacionado aí a o que aconteceu agora de novo, em relação a 2007. Então, eu gostaria de iniciar, mesmo que a gente vai falar sobre a questão de filhos separados, fazendo aí um resgate dos primeiros registros da questão da ranceníase aí na literatura, no mundo como um todo. Os primeiros registros, eles dão conta ali da doença em 3.500 anos antes de Cristo. Se a gente pegar a única doença que aparece na Bíblia, e aí na Bíblia ela aparece como lepra, o que traz para a gente uma grande consequência relacionada ao estigma, até nos dias de hoje, porque as pessoas têm uma dificuldade ainda de ver a ranceníase como uma doença comum, que tem tratamento, que tem cura, que vem muito com uma maldição, aquela época bíblica da pessoa amaldiçoada, então, infelizmente, a gente ainda tem essas interpretações relacionadas a essa questão. A pessoa, ao ser diagnosticada com a doença, ela passava por uma morte social, com o período do isolamento compulsório, passava por um ritual de passagem, onde essa pessoa saía, morria para a sociedade e ia habitar vales e cavernas e depois sanatórios, leprosários e colônias no Brasil e no mundo como um todo. Então, a gente fala da questão dos mitos de origem ligados à questão da doença, as pessoas acham que é uma doença que, até hoje, infelizmente, acha que o dedo da pessoa vai cair, a pessoa vai contagiar, de encostar na outra pessoa, então, tudo que é ligado, essa questão da falta de informação e que gera o preconceito, a gente chama aí dos mitos de origem ligados à doença como um todo. O primeiro hospital colônia filantrópico que a gente teve no Brasil, Frei de Ogo, no estado do Rio de Janeiro, ele foi construído ainda lá na época de Dom Pedro II. Então, foram as primeiras medidas de saúde pública no Brasil. Foi uma medida sanitária, o isolamento compulsório no mundo inteiro. O primeiro local, o primeiro sanatório de exemplo desse isolamento fica na ilha de Molokai, que é o território dos Estados Unidos, no Havaí, e lá em Molokai foi desenvolvido esse primeiro modo organizacional de estrutura física para separar pessoas com a doença e separar os filhos em locais distantes das pessoas que tinham a doença. A partir desse projeto sanitário e esse modelo de Molokai se espalha as questões da construção de sanatórios, leprosários e colônias pelo Brasil inteiro. E uma placa à direita, em espanhol, Bem-vindos a São Pablo. São Pablo é uma colônia no Peru, onde quem já teve a oportunidade de assistir aquele filme diário de motocicleta, ele passa lá em São Pablo, um filme muito legal que trabalha a questão da ranceniza sem aumentar estigma, sem aumentar preconceito, e aí você tem uma, essa placa, ela é em São Pablo, quando vieres a São Pablo, aja sem nenhum temor. Não me olhe com seus olhos, mas sim com coração. Minhas mãos são mutiladas, mas meu coração é inteiro. Posso te dar uma rosa, posso te dar um cravo, porque em São Pablo vive o amor. Então, mostrando essa questão do estigma, preconceito e discriminação como uma medida sanitária que ocorreu no mundo todo, e mostrando que isso não é apenas do Brasil. A ranceniza e o estigma, eles caminham muito junto, desde a questão da ranceniza versus lepra, hoje, no posto de saúde mesmo, na Unidade Básica de Saúde, as pessoas, ao serem diagnosticadas com a doença, muitas vezes não têm o conhecimento. Fala ranceniza, que doença que é essa? E aí, geralmente, ainda tem aquela comparação. Isso aí era aquela antiga doença que chamava lepra, que as pessoas tinham que ficar isoladas, na época da internação compulsória. Então, isso ainda gera essa questão desse estigma, porque todo aquele passado que a gente está vendo ali, por exemplo, à esquerda, as visitas para os seus parentes, Santa Tereza, São José e Santa Catarina, feita com proteção das grades, tudo isso que aconteceu no passado, porque é um passado ainda muito recente, isso volta no imaginário das pessoas, ao imaginar que ela é diagnosticada com rancenias ainda nos dias atuais. A doença, como tudo, ela é classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença negligenciada. O que são doenças negligenciadas? Doenças negligenciadas são aquelas doenças onde não existe o investimento correto em tratamento, investimento correto em novas medicações, investimento necessário para vacinas. Então, ela é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença negligenciada, que atinge as camadas mais populares. E... Para montar, né? Ele está falando a mesma coisa. É o instante, por favor, Luiz, a aula, por gentileza. O áudio está aberto, por gentileza, e Suelita também. Ela é do Raul, né? Dessas doenças negligenciadas. E ela, quando a pessoa, né, ao ter um diagnóstico tardio ou não ter um tratamento adequado, assim como foi muito presente nas escolas de rancenias, ela se torna uma doença visível aos olhos através das sequelas que elas deixam no organismo das pessoas. Principalmente nas mãos, nos pés, uma mão em garra, uma face leonina, um pé caído, né, que tem uma alteração na questão da marcha. Então, ela, infelizmente, se passa a ser uma doença visível aos olhos por causa dessas sequelas, e muitas vezes as pessoas que têm essas sequelas da doença, ela teve a rancenias, tratou a curada da doença, mas vai carregar essas sequelas para o resto da vida. E as pessoas, por falta de informação, acham que aquela pessoa que tem aquela sequela é uma pessoa que pode transmitir a doença. Então, isso é um pouco de falta de informação que contribui aí para os preconceitos e os estigmas ligados à doença. Eu faço parte, né, do Mohan. Mohan é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase, fundado em 1981, nesse contexto onde as ex-colônias de ranceníase passavam por um processo de abertura. Nesse processo de abertura, as pessoas que foram internadas compulsoriamente, elas não eram aceitas pela sociedade e a sociedade também não frequentava esses locais porque achavam que esses locais seriam locais propícios para pegar a doença. E, na verdade, esses locais tinham pessoas que tiveram a doença, mas que tiveram tratamento, tiveram curadas, mas estavam, adquiriram essas sequelas e vão permanecer com essas sequelas, infelizmente, para o resto da vida. Então, o movimento social nasce nesse contexto para fazer esse diálogo entre a sociedade e as pessoas com ranceníase, seus pacientes, filhos e seus descendentes. O fundador do Mohan, o Bacurau, Francisco Vieira Nunes, e ele tinha uma frase que se tornou até o hino da pessoa com deficiência, que é de um tronco podado, vida nova faz nascer. Então, o movimento cresce e nasce nesse contexto, combatendo depois leis discriminatórias e a luta pelos direitos desses ex-pacientes, desses filhos separados e dos seus familiares, como um todo. No Brasil, se a gente pegar a questão da internação compulsória, foi reconhecido que até o ano de 1986, as pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro ainda, muitas ainda estavam confinadas nos hospitais colônias. Se a gente pegar o recorte histórico, 1986 foi ontem. A gente está falando de uma política pública que segregou pessoas de 38 anos atrás. Então, isso ainda é muito vivo na memória das pessoas. Os filhos dessas pessoas que tinham rancemias, ao nascer, eles eram imediatamente separados dos seus pais, independente da vontade dos mesmos. Esses filhos são conhecidos popularmente como filhos separados, e a gente vai falar um pouquinho deles também. Qual foi o grande problema da questão da internação compulsória? Desde 1945, quando se descobriu a cura da doença e suas formas de transmissão, não era mais necessário segregar os doentes em colônias, nem separar os filhos dos seus pais. No Brasil, a Lei 5.511, de 1968, ela revogou a Lei 610, de 1949, que essa Lei de 610 é que garantia e assegurava as internações compulsórias e a separação familiar das pessoas com rancemias para os hospitais de colônia e para esses filhos dos doentes de rancemias para os preventórios, creches, educandários. Então, vocês percebam que a partir de 1968, o Brasil não tinha mais nenhuma legislação que permitisse que o Estado brasileiro isolasse pessoas com rancemias nos hospitais de colônia e separasse os filhos do seu convívio, do convívio social. O Brasil continuou fazendo esse isolamento compulsório até o ano de 1986. Isso, a partir de 2007, através da luta do movimento organizado do Mohan, isso gerou a medida provisória 373, de 24 de maio de 2007, que depois foi convertida em Lei 11.520, de 18 de setembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de pressão especial às pessoas atingidas por rancemias que foram submetidas ao isolamento e internação compulsória. Então, é a única política pública de saúde do Brasil que foi reconhecida como crime de Estado. Isso é muito importante, essas questões, é uma parte da história brasileira que muita gente desconhece. Então, a gente teve uma política pública de saúde que, em 2007, o próprio Estado brasileiro reconheceu ela como crime de Estado, reconheceu que as pessoas que passaram pelo isolamento compulsório da rancemias tiveram seus direitos humanos e fundamentais violados pelo Estado brasileiro e propuseram uma forma de reparação nessa construção ligadas aos problemas que essas pessoas passaram e a vida que elas têm hoje, dando a essas pessoas um valor mensal e vitalício para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de dignidade no decorrer do seu tempo para ter uma velhice um pouco mais tranquila. Os valores dessa indenização da Lei nº 11.520, dessa pensão especial da rancemias, hoje, ela gira em torno de R$ 2.200. Não é um benefício que ele é transferível para os seus descendentes ou quando a pessoa morre, esse benefício não é transmitido para o marido ou para a esposa, é um benefício mensal e vitalício e as pessoas tiveram o direito de receber desde o dia 24 de maio de 2007. Então, aquela pessoa que recebeu lá em 2013, 2014, por exemplo, ela recebeu aquele retroativo desde 2007. Ainda hoje, tem pessoas que não sabiam dessa lei, ainda tem pessoas que ingressam com esse processo pedindo essa pensão especial e ao ser deferido, ser concedido essa pensão especial, essas pessoas recebem o retroativo desde 2007, desde 24 de maio de 2007. Hoje, o valor é mais de R$ 300 mil desse retroativo e continuou recebendo mensalmente esse valor de R$ 2.200. Então, a única política pública do Brasil, a única experiência de política pública ligada à saúde do Brasil foi reconhecida como crime de Estado. E aí, nesse mesmo contexto da internação compulsória, a gente tem os filhos que eram separados pela ranceniza. As crianças dessas pessoas que tinham a doença, quando a pessoa era diagnosticada com a doença, a gente está falando do tempo da lepra, a gente agora ranceniza, mas quando as pessoas eram diagnosticadas com a doença, esses filhos que já existiam, eles eram, se não tinham a condição, quando, por exemplo, o pai era diagnosticado e era o mantenedor da casa e a mãe, por exemplo, não tinha condição de arcar com as despesas desses filhos, esses filhos eram enviados para chamadas creches, educandários, preventórios e viviam lá de forma muito desumana. Eles não tiveram as atenções necessárias, os cuidados necessários que toda criança tem o direito. Os filhos que nasciam dentro das colônias, com pessoas que iam para as colônias e contraiam o casamento e tinham uma vida dita normal dentro da colônia, mesmo naquele meio daquele confinamento, o filho, ao nascer, ele era imediatamente separado dos seus pais e enviado para as instituições. A mãe, ela não tinha o direito nem de dar aquele leite mais forte, aquele colosso, aquele leite, aquele primeiro leite. A mãe não podia nem encostar na criança. Como a gente já viu lá atrás, desde 1945, essa medida já não era mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Em 1968, o Brasil já não tinha mais legislação que permitisse que essas separações ocorressem no seio familiar. Mesmo assim, o Brasil continuou separando esses filhos até o ano de 1986. Em alguns estados, algumas exceções, como o estado de Goiás, por exemplo, avançou quase até na década de 90, essa separação familiar. Então, dentro dessa separação familiar, dentro desse contexto dos filhos separados pela Hansenise, a gente tem totalmente os laços rompidos entre pai e mãe. Então, você tem essas questões ligadas ao total desconhecimento da conjuntura familiar, dos laços familiares. Essa família era completamente dilacerada, porque os filhos criavam, eles cresciam tendo uma visão distorcida dos pais. A gente fala que é a primeira grande história de alienação parental praticada pelo Estado Brasileiro, contra um grupo de pessoas, porque esses filhos foram criados para ter vergonha e para ter negativa às suas origens. No imaginário deles, eles foram abandonados pelos pais. Na verdade, eles eram órfãos de pais vivos. Os pais estavam nas colônias, doidos para ter essa convivência familiar, doidos para ter um filho, e eles isolados em outras instituições. Dentro desse contexto de filhos separados, essas crianças, infelizmente, passavam por várias adoções, principalmente na hora que elas já estavam na adolescência, que já tinham uma vida produtiva. Então, muita gente pegava essas crianças para o trabalho, principalmente as mulheres para o trabalho doméstico, os homens para o trabalho da agricultura e outros trabalhos do serviço geral, e falavam que eles, na verdade, estavam adotando, na verdade, eles estavam pegando essas crianças para o trabalho, a troco de comida e levavam essas crianças sem nenhum critério. Os bebês, muitas vezes, os pais falavam que esses bebês tinham falecido, não tinham resistido, mas muitas vezes esses bebês também eram doados para outras famílias, porque o pai falava que morria e a gente tem, depois a gente conseguiu resgatar a história, conseguiu fazer vários reencontros, existem até adoções internacionais de crianças que foram dadas e foram levadas para serem criadas em outros países, para os pais falavam que eles tinham morrido, mas não apresentavam nem atestado de óbito, nem aonde essa criança estava enterrada. Então, assim, essa história dos filhos separados, se a história da internação compulsória da rancenese é desconhecida, a história dos filhos separados é muito mais ainda desconhecida. muita gente não tem noção do que aconteceu relacionado a essas pessoas, a esses filhos, e aconteceu em todos os estados brasileiros. Aí, na Bahia, em Salvador, tinha o Hospital Colônia e tinha esse preventório onde esses filhos foram criados dessa forma que a gente está narrando aqui. Esses filhos, ao completar os oito anos, eles sofriam outra violação do Estado brasileiro porque eles eram criados dentro dessas instituições, ao completar os oito anos sem nenhum vínculo familiar, sem nenhuma profissão, com um estudo muito precário, se completou os oito anos dentro das instituições, esses filhos eram colocados na rua, sem nenhum apoio, sem nenhum local para que tivesse abrigo. Então, muitos viraram moradores de situação de rua porque eles eram desligados das instituições e muito mundo que eles conheciam era aquele mundo institucional. Então, uma outra forma de violação de direitos do Estado brasileiro. esses filhos tiveram muita dificuldade na formação de novas famílias justamente por causa dessa questão desses laços que foram rompidos na primeira infância. Então, esse convívio e essa construção social para eles foi muito difícil e é muito difícil até os dias de hoje. Hoje, a faixa etária deles, a grande maioria está na casa de 50, 60, 70 anos, mas existem filhos separados até de 90 anos. E a gente pensa que é uma coisa que aconteceu no Brasil e que não vai acontecer mais, mas, infelizmente, essa história se repete praticamente todos os dias quando a gente compara, por exemplo, a política sanitária para a questão ligada à dependência química, principalmente com a dependência química ligada ao crack. Existe um movimento muito forte também a nível nacional que se chama Mães do Crack e milhares de mães que tiveram seus filhos arrancados de forma compulsória na maternidade. Esses filhos são doados para apagar essa origem, esse vínculo familiar quando o Estado brasileiro deveria reconhecer que essa dependência química não é uma medida que se requer punição, mas é uma dependência química classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença. Então, essa mãe que está dependente química, ela tinha que ter a garantia no Estado brasileiro de se tratar para que ela pudesse ter a convivência familiar com esse menor. Então, a gente vê essa história se repetindo diariamente, seja na questão da dependência química, seja na questão de situação indígena e outras questões de violações que se repetem relacionadas a filhos na atualidade. Então, a gente pensa que é uma história que passou, mas infelizmente isso ainda nos dias atuais ainda é muito presente com outros grupos que também são de origem marginalizada, mas de outros grupos também, essas políticas públicas de saúde disfarçadas e violações de direitos disfarçadas de cuidados. O que aconteceu no dia 24 de novembro de 2023? Mais um reconhecimento de crime de Estado. Pelo movimento social, pela mobilização do movimento social, o presidente Lula reconheceu que esses filhos que foram separados da Hanselise também tiveram seus direitos humanos violados e também merecem do Estado brasileiro, além do pedido de desculpas feito na cerimônia de assinatura da lei, é uma pensão mensal e vitalícia para reparar esses danos causados pela política sanitária do isolamento do poupsório e trazer um pouco de cidadania e dignidade para essas pessoas na atualidade. Então, no dia 24 de novembro de 2023, o presidente Lula assinou o projeto de lei 3022-223, que já tramitava no Congresso Nacional há mais de 10 anos, a gente do Mohan, uma luta há mais de 10 anos, o presidente Lula reconheceu, depois de transmitar na Câmara dos Deputados, depois de tramitar no Senado Federal, reconheceu como crime de Estado, mais um reconhecimento ligados a essa questão da Hanselise. Saiu um pouco aqui do... Levantou um pouco aqui do slide, mas aqui é muito simples, esses são só dois artigos, porque a lei, aquela mesma lei atrás lá, que é a lei 11.520 de 2007, o que aconteceu? Dentro da lei 11.520 de 2007, foi incluído um novo grupo de pessoas, que primeiro foram as pessoas que foram internadas em domicílio e internadas em seringais, as pessoas que tinham ransomias, a lepra da época, mas é uma realidade muito dos estados do norte do país, do Amazonas, principalmente do Acre, um pouco do Pará também, que essas pessoas não tinham nem as ex-colônias para fazer o seu tratamento, essas pessoas eram obrigadas a ficarem ou em internação domiciliar ou em seringais no meio da floresta, as pessoas não podiam sair de forma nenhuma, então, assim, nessa novo reconhecimento da questão dos filhos separados, esse grupo de pessoas que devem ter em torno de 300, 400 pessoas, também foram reconhecidas como pessoas que tiveram seus direitos violados e que vão receber também a indenização da lei 11.520. E o outro artigo, o artigo 1A, traz esse reconhecimento, dando essa pensão mensal vitalícia e intransferíveis aos filhos que foram separados dos genitores em razão do isolamento ou de internação destes, nas condições estabelecidas no artigo 1º dessa lei, que a requerer é a título de indenização especial, não inferior ao salário mínimo nacional vigente, então, incluído pela lei 14.736.223, que é aquele projeto de lei 3022, virou lei 14.736 e fez uma emenda na lei 11.520, uma lei já existente, né? Parágrafo único, né, dessa, o artigo 1A, fala que o benefício, né, que se trata o capo desse artigo, somente será devido a partir do requerimento do interessado e não produzirá efeitos retroativos. O que acontece? Como é a mesma lei 11.520, a pessoa, né, o filho separado ou essa pessoa com rancenias que foi isolada no internamento domiciliar ou nos seringais, ela só vai receber a pensão dela mensal e vitalícia a partir do momento que ela fizer o requerimento. Então, se ela fizer o requerimento agora em 2024, março de 2024, por exemplo, e aí o processo dela, né, ela é a pessoa mais nova, as pessoas com mais de 80 anos, né, tem preferência em cima das pessoas que têm mais de 60, porque tem o estatuto de idoso, pessoas consideradas com doenças graves, né, tem prioridade também nesse, nessa forma de análise dos processos. Então, a pessoa mais nova, né, que tem uma saúde perfeita, ela, vai demorar um pouco mais para ser analisada. Então, essa pessoa, né, que, por exemplo, fez o requerimento em março de 2024 e teve o seu reconhecimento, né, da lei, foi concedida a pensão especial para ela, lá em 2026, por exemplo, dois anos depois, ela vai receber esse retroativo, né, de 2024 a 2026. Ela não recebe o retroativo de 2007, mas a partir do requerimento da pensão. Como que está isso hoje? É possível já os filhos separados, as pessoas que eu estou falando, fazer esse requerimento? No momento ainda não. Por quê? Porque ainda falta, né, um decreto-lei para regulamentar essa emenda da lei da 14, né, 736, que fez a emenda na lei 11.1520. Então, a gente acredita que agora no mês de fevereiro, março, esse decreto-lei já vai ser editado e que a partir de abril aí as pessoas já vão ter condição de fazer esse requerimento ligado aí a essa pensão especial para esse novo grupo de pessoas. Dentro, né, eu já estou finalizando do isolamento compulsório, a gente fala que essa parte, essa, né, esse capítulo da história do Brasil, muito desconhecida por todos, é um desafio que é o desafio do não esquecimento, né? São poucos, né, as obras, livros e filmes que são produzidos nesse sentido de contar essas memórias a partir do momento de quem viveu essas memórias. então, por coincidência, né, nesse janeiro roxo, meu pai, que foi isolado, né, compulsoriamente na colônia de Santa Isabel no ano de 1955, no próximo domingo, agora, dia 28, vai lançar um livro de memórias, né, que chama Rosa e Machado, Memórias de um Brasileiro Excluído, contando esse período, né, que foi, e o que significava ser doente, né, de rancenias na época do isolamento compulsório. Então, esse desafio do não esquecimento, ele é muito grande, né, no contexto da rancenias, justamente porque são poucas obras, né, que são produzidas e a gente tende a esquecer, né, essas memórias, esquecer o passado por ser uma coisa que causa incômodo nas autoridades sanitárias, nas autoridades políticas e na construção da história do Brasil como todo. A gente, as memórias, né, e os patrimônios, eles são sempre, né, preservados ou promovidos a partir da ótica do vencedor, né, aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, mais marginalizadas, elas tendem a ter essa memória e esse patrimônio e essa história, né, apagada do conjunto social da memória da nação do Brasil como um todo. Então, esse desafio, né, do não esquecimento e aí casa muito bem, né, com o estado de vocês, né, na Bahia, justamente por causa da questão da demolição do ex-Hospital Colônia, tudo, então, assim, essa memória é muito importante, esse reconhecimento e essa preservação dessas memórias, né, para que as futuras gerações possam ter oportunidade de saber e de conhecer que no momento da história do Brasil, à luz da ciência da época, pessoas foram isoladas compulsoriamente em locais e afastadas do convívio social. Então, é importante essa construção das memórias como um conjunto de construção da história do Brasil como um todo. Agradeço, né, a atenção de todos vocês, né, a gente vai escutar aí a nova colega, né, que vai estar aí fazendo sua apresentação também e eu me coloco à disposição depois para algum questionamento, alguma dúvida. Grande abraço. Nós que agradecemos, Tiago, a sua brilhante apresentação que tínhamos para você descompartilhar, você já antecipou e bem-vinda a Luisaura, né, que graças a Luisa conseguiu organizar. Luisaura Xavier de Lima, ela é a nossa convidada, né, assim como o Tiago, hoje à tarde, e é assistente social do Instituto Conto Maia. Então, pedimos para a Tiago descompartilhar, aparece aí para você, Tiago, para que Luisaura possa fazer o compartilhamento da apresentação dela. Aí vamos aguardar os instantes. Enquanto isso, dando boas-vindas, né, o pessoal que está chegando agora, lembrando que essa atividade, ela está sendo gravada, ficará disponibilizada, né, e vocês receberão a declaração de participação no e-mail, né, que vocês informaram ao realizar a inscrição de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, boa tarde. Eu sou Luisaura, sou assistente social aqui do Hospital do Instituto Couto Maia, né, que hoje é o Instituto Couto Maia, trabalho na parte do ambulatório, né, mas eu já trabalho com o ranceníase desde a época do hospital especializado Dom Rodrigo de Menezes, né, comecei a trabalhar em 2007 com o ranceníase e hoje eu vim trazer, né, um pouquinho do histórico, né, do nosso trabalho com os pacientes de ranceníase, integrando também com o que o colega Tiago já trouxe, doutor Tiago, advogado, pra gente estar contextualizando, né, essa situação que foi lamentável, né, mas da separação dos filhos, né, dos pacientes de ranceníase e de todo o sofrimento e todo o desgaste, né, que foi vivido pelos pacientes nessa época. Próximo, por favor. Aqui não vou falar um histórico, né, nem grandes históricos sobre a questão da doença, mas só pra dar uma situada, né, que é uma doença associada à ranceníase, né, a nossa antiga lepra, conhecida como lepra, uma doença muito associada à questão das deformidades, né, e por conta disso uma doença que carregou e carrega até hoje inúmeros preconceitos, né, é uma doença que infelizmente hoje a gente ainda recebe pacientes com sequelas e... Pronto, agora tudo ok? Tudo ok. É uma doença que ela não traz só a questão da deformidade física, né, ela não traz só essa questão visível, mas a gente sabe que os principais sequelas, né, foram sequelas psicológicas, né, que esses pacientes carregam pela questão do preconceito, pela questão de terem ficado isolados, pela questão da separação das famílias e principalmente o nosso maior tema hoje aqui da questão da separação dos pais e seus filhos. é uma doença que traz os conceitos religiosos muito arraigados, né, antigamente se acreditava que era um castigo de Deus, né, era uma punição para os pecados, né, então os pacientes, os doentes antigamente não eram pacientes que não havia tratamento, mas esses doentes eles eram penalizados pela sociedade e ainda carregavam esse estigma de acreditar que estavam sendo punidos por algum pecado, por algo que tinha sido feito e isso era algo que fortalecia, né, já tinha a questão do medo, da doença, do contágio e fortalecia essa questão do isolamento, né, da família mesmo deixar de lado e de toda a sociedade tinha ali uma justificativa maior ainda desse doente ficar, dessa pessoa ficar à parte, né, ser vista a uma escória da sociedade, né, e aí existia o isolamento com situações vexatórias, né, roupas que essas pessoas tinham que usar, né, para que de longe onde aparecesse um doente de rancenias e todos pudessem ver para se afastar, né, para correr praticamente daquelas pessoas, né, para não haver nenhum tipo de contato e de aproximação daqueles doentes. também tinha a questão da cineta, né, que alguns carregavam, que eram obrigados a carregar se em algum momento precisassem sair do seu isolamento, das suas casas, muito naquelas épocas, viviam até em cavernas, em desertos, e eles, quando eles tinham que passar, se movimentar, eles tinham que usar essa cineta para de longe as pessoas terem, né, a consciência, ó, um leproso está chegando, um leproso está vindo e todos poderem sair de perto, né, uma doença datada de antes de Cristo, né, e temos provas, principalmente nas escrituras, né, porque é uma doença que quando, né, para quem acredita e que está na Bíblia quando Cristo passou pela terra, Jesus Cristo, ele se aproximou e curou alguns desses doentes, alguns desses leprosos na época. Então, nós temos o histórico, né, de que o primeiro asilo surge na Europa na época da Idade Média, não com a intenção de proteger, né, e nem também de estar dando segurança ou cuidados a esses pacientes. É uma forma de ter o controle de onde estavam esses doentes, né, então, se sabia para aquele paciente ali, ele tem rancenias e vamos colocá-lo, tem lepra, vamos colocá-lo ali naquele local, nós sabemos, nós depositamos ele ali, aí temos a certeza de que ele não vai estar transitando, de que ele não vai estar contaminando mais ninguém, né, no nosso país, no Brasil, nós temos os primeiros registros da doença em 1600, né, nosso descobrimento em 1500, e aí, com as viagens, os europeus chegando para explorar a nossa terra e esse, todo esse contato, então, em 1600, nós temos os primeiros registros da doença em nosso país. E aí, o primeiro leprosário do Brasil foi fundado no Rio de Janeiro em 1766. Aqui na Bahia, né, nós tivemos o primeiro hospital para tratamento da lepra, ainda na época era chamado assim, o Hospital São Cristóvão dos Lázares, que ficava na Baixa de Quintas, inaugurado em 21 de agosto de 1787, pelo governador Dom Rodrigo de Menezes. Por isso que o hospital especializado, quando veio para Águas Claras, foi batizado de Dom Rodrigo de Menezes, por ele ser o governador, né, que fundou o primeiro hospital, né, para acompanhamento desses doentes, desses pacientes. O próximo, por favor. Aí temos uma ilustração, sei que não está muito boa a foto, mas esse foi, esse hospital na qual eu estou me referindo, né, na Baixa de Quintas. Essa foto foi tirada da internet, mas é importante eu aqui salientar, né, fazer esse parênteses, que essa foto foi tirada, e no final tem a referência bibliográfica do livro da colega Talma, Talma, ela foi uma enfermeira aqui do Dom Rodrigo e do Couto Maia, do Instituto Couto Maia, e, assim como o pai do colega Thiago, ela escreveu memórias sobre o trabalho dela, né, no Dom Rodrigo de Menezes, o trabalho no Couto Maia com os pacientes de rancenias. E aí eu achei justa a homenagem de também estar trazendo, né, ela como referência bibliográfica, que ela viveu muito mais tempo do que eu, toda essa realidade. Próximo, então. Então, em 1949, né, praticamente 200 anos depois, se vocês observarem, quando eu falei do antigo hospital, vem para Águas Claras, né, o leprosário, né, que ele vem com um novo modelo, um modelo de hospital colônia, obedecendo a lei da internação compulsória já mencionada pelo colega, né, anteriormente, que foi de 1924 até 1962. Então, atendendo, né, essa lei e dentro das normas, dos parâmetros, foi fundado aqui esse modelo de hospital, né, que é um hospital especializado Dom Rodrigo de Menezes, que era, eles tentaram, na época, trazer uma, uma, um mini, uma minicidade, vamos dizer assim, né, uma forma de se conviver, né, dentro desse hospital, com alguns elementos da vida fora, né, da qual esses pacientes não tinham acesso. Então, havia um cinema, um cassino, um teatro, uma biblioteca, uma prefeitura, e esse prefeito, vamos dizer assim, ele era escolhido, eleito, entre os pacientes, né, que estavam aqui, que estavam no Dom Rodrigo de Menezes, internos, para representar, né, os pacientes, é, diante da administração do hospital, para eles poderem ter voz, existia, claro, a administração do governo, né, que mantinha o hospital, então, existia um administrador, um diretor, vamos dizer assim, do hospital na época, mas existia o prefeito, que representava os pacientes. Existia uma prisão, né, que era um espaço, não era uma prisão, com guardas e tal, mas quando um dos pacientes não se comportava bem, infringia alguma regra, quando ele, por algum motivo, fazia uso de bebida alcoólica, tinha alguma confusão, ele era convidado a ficar, se isolar um pouco nesse espaço, para poder repensar suas atitudes, né, vamos dizer assim. E existia também uma capela, para que eles pudessem exercer, né, da forma conveniente, suas crenças religiosas. Mas, muito mais voltado, sabemos que, em sua maioria, naquela época, era questão mais católica. E como era a estrutura física, né, desse hospital? Ele era muito, era tipo, como nós que presenciamos, que chegamos a conhecer esse espaço, ele parecia uma fazenda, uma mini fazenda, um sítiozinho, era muito verde, cheio de árvores, e a estrutura física era de carvilles, que eram enfermarias, né, pavilhões, com quartos e banheiros coletivos. Esses carvilles, o nome se dá por conta da cidade de Carville, nos Estados Unidos, que é onde surgiu esse primeiro tipo de hospital colônia, esse primeiro modelo de hospital colônia. Então, nós aqui tínhamos esses carvilles. Eu falo muito, nós aqui tínhamos, porque hoje, aqui o Instituto Cotumaia, onde, né, nós estamos, onde eu estou, é no terreno onde, era antigamente, o Hospital Dom Rodrigo de Menezes. Então, por isso que eu falo muito essa questão do aqui, né? Então, eu cheguei a conhecer, na época, essa estrutura de carvilles, quando eu cheguei, já não tinham tantos pacientes assim, eram, quando eu cheguei, eram os oito pacientes em 2007, pouquíssimos, oito pacientes que estavam asilados aqui, né, vivendo aqui ainda, da época da internação compulsória, e alguns pacientes que vinham para o internamento, por conta de alguma piora de reação rancênica, de algum, de alguma ferida, algo relacionado à doença, mas que depois, né, voltavam para casa. E existiam também as casas geminadas, né, nessas casas geminadas, moravam alguns casais, algumas pessoas que entraram aqui, alguns pacientes que entraram aqui, né, acabaram se apaixonando, existem essas histórias, e formaram casais aqui dentro da colônia, e eles eram, né, eles tinham direito a morar nessas casas geminadas, casinhas pequenas, mas com toda a infraestrutura, né, para poder formar, né, acolher essa nova família. E quando existia um caso de uma criança, né, de ser acometida da doença e precisar da internação, na época compulsória, esses casais que tinham direito às casas geminadas, eles ficavam como responsáveis por essas crianças, até para tentar, né, não vamos dizer que era algo exitoso, mas até para tentar que essas crianças não tivessem essa quebra da questão familiar do pai, da mãe, dessa estrutura de forma tão abrupta. então esses casais, eles ficavam como responsáveis por essas crianças, elas ficavam na estrutura da casa geminada. Assim que um deles falecia, né, se não tivesse nenhuma criança, se fosse só o casal, essa pessoa passava, voltava a morar no Carvilho, junto com os outros pacientes. O próximo, por favor. Aqui eu trouxe para vocês também a ilustração das ruínas, né, do espaço onde foi o cassino, o salão de baile, o cinema, a biblioteca e a prefeitura que existiam no hospital, as ruínas do local, e aqui ao lado são os Carvilles, né, que eram as enfermarias, então tinha as enfermarias masculinas e femininas, né, era uma estrutura bem diferente de uma estrutura hospitalar, né, como os modelos, né, que a gente conhece, era uma estrutura bem diferenciada, tanto que em alguns desses quartos, você, eles tinham, né, direito a ter sua TV, eles o guardavam, tinha sua geladeira, botavam suas comidas, tinham direito a trazer, né, suas, alguns poucos, porque o espaço não era muito grande, mas tinham direito a trazer alguns poucos, pertences pessoais, para tentar tornar aquele ambiente mais íntimo, né, mais pessoal, vamos dizer assim, o próximo. É importante dizer que muitos serviços do hospital eram realizados pelos pacientes em troca de remuneração, né, e essa remuneração era feita pela administração do hospital. Vocês imaginem quanto deveria ser difícil, né, diante de toda a questão do preconceito, né, pessoas virem fazer algum trabalho dentro de um leprosário. Então, muitos dos pacientes que tinham habilidades, que tinham profissão, mas depois descobriu a doença e eram obrigados a ser internados, a ser internos, então, muitos deles realizavam esses serviços, né, e eram remunerados pela administração do hospital. Era uma forma até, como não existia nenhuma lei, nada ainda, eles não poderiam sair, né, era uma forma até deles terem um pouco, né, de dignidade, poder ter seu dia a dia, né, tentar tornar o seu dia a dia um pouco mais comum, de ter uma atividade, né, laboral, e também poder ter sua renda, vamos dizer assim, mas era algo, né, bem risório, como vocês podem imaginar. E aqui, como também o colega Tiago já tinha comentado, né, o preventório que existia, que era o local onde eram abrigados os filhos sadios dos pacientes internados, né, os pais viam os filhos através do vírus, né, uma realidade triste, né, foi bem explanada pelo colega anteriormente, mas, realmente, né, quando eles nasciam a criança sadia, ela era imediatamente separada dos seus pais, sem direito à amamentação, sem direito ao toque, ao carinho, e dali, né, contato zero com sua família. Próximo, por favor. E aí vieram, né, os tratamentos, né, na década de 40, apareceu a sufona, hoje chamada de dapsona, né, essa droga, ela não trazia a cura em si da ranceníase, né, na época, já, essa coisa da busca do tratamento já era muito forte, né, então, essa droga, ela não trazia cura, mas ela diminuía bastante o índice bacilar desses pacientes, né, a quantidade de bacilos que esses pacientes tinham em seu organismo, e aí ela possibilitava que eles fizessem um acompanhamento ambulatorial, né, e pudessem alguns ter alta após uma avaliação de uma junta médica rigorosa, mas eles teriam que tomar medicação, essa dapsona, durante toda a sua vida. Então, a gente não pode considerar que aí a dapsona chegou, tudo mudou magicamente, não, né, foi, foram épocas difíceis, né, ainda com testes de medicação, acompanhamento, e essa avaliação da junta médica, para poder tentar ter a certeza de que essas pessoas não estariam, né, no convívio social, e tendo o risco de estar infectando, né, outras pessoas. Mas, em 89, surge, né, o que a gente chama da poliquimioterapia, né, e a dapsona é a junção de três drogas, e a dapsona continua, né, na frente, na luta, né, para, contra a rancenia, contra a doença, contra o bacilo, e aí se uniu a rifampicina e a clofazemina, né, então inicialmente, quando se fez, quando começou a se fazer uso desse PQT, dessa poliquimioterapia, esse acompanhamento, esse paciente tinha que fazer um acompanhamento ambulatorial, e tinha que fazer uso dessa medicação por, no mínimo, quatro anos. depois, nos estudos, avançando, se baixou para dois anos, e atualmente a poliquimioterapia para os pacientes vacilíferos, ou seja, aqueles pacientes que, né, podem fazer a contaminação, o tratamento é de um ano, ok? Não vou me aprofundar muito em tratamento, porque não é o nosso tema aqui. Em 86, a oitava conferência de saúde cogitou, né, a desativação dos hospitais colônias, com a reintegração dos pacientes à sociedade, uma alta para todos eles com acompanhamento ambulatorial. O PQT tinha chegado, começou-se a mostrar, começou a aparecer os resultados, e essa conferência foi o marco para isso, né? Quando eu cheguei aqui em 2005, estava nessa época, né, de os pacientes asilados serem reintegrados à sociedade, né? Quais foram os pacientes que continuaram asilados, né? Os de idade avançada, os de ausência de vínculo familiar, os portadores de sequelas graves, ou os que tinham outras comorbidades, e, claro, os que tinham as dificuldades, as condições socioeconômicas precárias. E eu posso dizer a vocês que eu acompanhei um pouco, né, dessa questão do, de mandar esses pacientes, né, ou para instituições de longa permanência, né, os asilos, ou tentar que esses pacientes voltassem para a sua família, né, pouquíssimos deles, eu acho que, acredito que nenhum que eu me lembre aqui agora, conseguiu voltar para não vir para morar sozinho por conta das sequelas, da idade, de tudo, né, e foi muito sofrido, tanto para eles, porque eles já não tinham mais essa habilidade, né, de estar sozinho, de morar sozinho, ou de querer sair daquele ambiente que durante tantos anos, né, eles já estavam, já eram acostumados com toda a equipe, né, com a questão do tratamento, com o espaço em si, e para a própria equipe, porque nós tínhamos consciência da questão do preconceito, não só da sociedade, como também de muitos profissionais de saúde que tinham medo, que tinham desconhecimento da questão da doença, então, assim, foi um período muito sofrido, eu me lembro muito bem que um deles nós conseguimos colocar numa unidade de longa permanência, um deles voltou para um convívio familiar, alguns que eu acompanhei, e outro foi para uma instituição de longa permanência, não se adaptou, voltou, mas a pessoa que trabalhava como cuidadora com ele aqui enquanto ele estava internado, fazia os cuidados e tal, essa pessoa o acolheu, né, e foi aí que ele realmente pôde retomar sua vida fora do hospital especializado do Rodrigo de Menezes, mas, gente, não foi nada fácil, então, assim, como foi dito, né, para o doutor Tiago, foi um período injusto para com esses pacientes, eles foram jogados, né, separados da sociedade, e, de repente, mesmo com a questão do tratamento, né, da cura da doença, mas, de repente, o Estado quis assim, voltem, né, tipo, tem um jeito, vocês têm que voltar ou para suas filhinhas ou viriam sozinhos ou fiquem internos em outro lugar, mas não podem mais ficar aqui. Próximo, por favor. E aí, houve a desativação, né, do Hospital Dom Rodrigo de Menezes, no dia 4 de fevereiro de 2013, né, o Estado entendeu que por se tratar de uma doença infecto-contagiosa, deveria haver uma fusão com o Hospital Couto Maia, o Hospital Couto Maia também já era um hospital antigo, com a estrutura antiga, precisava de um local, né, e tinha a condição de ter uma estrutura maior, e aí, demoliram o Dom Rodrigo de Menezes, e nós fomos, essa equipe foi enviada lá para o Couto Maia, lá na Cidade Baixa, enquanto era construído o novo hospital, o Instituto Couto Maia, aqui em Águas Claras, onde estamos agora. Também foi um segundo momento sofrido, né, por conta de termos que sair do que nós estávamos acostumados e tal, mas enfim, no final das contas, tivemos essa fusão, foi uma fusão que trouxe benefícios aos pacientes principalmente em questão de estrutura física, né, nós hoje temos uma estrutura espetacular, né, perto do que nós tínhamos antigamente, então os pacientes nesse sentido foram muito beneficiados, hoje só temos o acompanhamento ambulatorial, os pacientes quando necessitam de um internamento, por uma reação cênica, uma questão mais algo muito provisória. Próximo, por favor. E aí, falando um pouquinho da questão, né, do serviço social, quando, porque eu fui chamada para falar junto com o Dr. Thiago sobre essa questão da nova lei, dos filhos, só para ilustrar que o serviço social é uma profissão que está sempre na luta e na busca pelos direitos dos cidadãos, né, o nosso código de ética e os princípios fundamentais foca principalmente nisso, e aqui eu botei algumas partes só para estar ilustrando realmente, né, nosso código de ética fala da emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, a defesa intransigente dos direitos humanos, o posicionamento que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e o exercício do serviço social sem discriminar, principalmente a questão da condição física, né, que era o que nossos, que era e é o que os nossos pacientes de rancenias e tanto sofrem. Próximo, por favor. Então, quando veio a primeira lei, né, que é da pensão especial por isolamento e internação com o psorogiança e nise, eu também já estava trabalhando aqui no, era o Dom Rodrigo de Menezes, quem ficou mais à frente desse, desse processo foram, na época, que era um grupo de quatro assistentes sociais e as assistentes sociais, a Adriana, essa dosa colega, ainda está viva, mas infelizmente não trabalha mais conosco, ela ficou muito à frente dessa, desse processo de trazer, de assegurar esses pacientes a garantia de poder ter essa pensão, de receber essa pensão, junto com a minha colega Simone, que ainda hoje trabalha comigo, aqui no hospital, no Instituto Couto Maia, então elas duas ficaram muito à frente disso, mas eu lembro muito bem que era um trabalho enorme, porque tinha que se haver uma prova de que esses pacientes ficaram internados na época da internação compulsória, e muitos com essa questão de mudança, muita questão de o tempo mesmo, alguns prontuários tinham se perdido, outros, a questão do tempo, do desgaste, mas nós tínhamos e temos até hoje um livro de internamento que foi, como se diz, a tábua de salvação desses pacientes e a das colegas também, a nossa tábua de salvação, e foi uma luta muito grande, muitos pacientes graças a Deus souberam, foram informados desse direito, eu me lembro perfeitamente que o Mohan também na época, o Mohan sempre foi um parceiro muito grande do Dom Rodrigo de Menezes e do Serviço Social, e o Mohan fez esse trabalho de estar conscientizando também os pacientes às quais a gente não tinha mais contato do seu direito da lei, da pensão, então assim, graças a esse livro de internamento foi o que possibilitou que muitos desses pacientes pudessem receber seu benefício, pode passar, por favor. Aqui eu quis trazer, não botei o nome, claro, para preservar, mas só contextualizando o que esses pacientes passaram, isso aqui é uma das páginas desse livro de internamento, então aqui nós temos uma paciente brasileira, baiana, procedente de Juazeiro, ela entrou em 1949 e ela só saiu em 76 após seu óbito, então essa pessoa teve sua vida toda dentro aqui, asilada compulsoramente, interna compulsoramente dentro do nosso hospital, eu sei que ela tinha na época, porque eu estava na outra página aqui, tinha o nome e tal, então para preservar, mas eu me lembro que ela tinha, se eu não me engano, 29 anos, casada, e teve que ser interna aqui compulsoriamente, então realmente é algo muito triste, né, da gente estar lembrando, próximo, por favor. Isso aqui é o livro, ainda existe, né, hoje, claro, ele já foi escaneado, né, para proteção até dos pacientes, mas foi graças a esse livro, e aí as colegas buscavam, junto com o pessoal do SAMI também, que apoiavam, que é a parte, né, da recepção e onde ficam os prontuários, apoiaram muito, então assim, tinha que ter muito cuidado no manuseio, porque vocês podem perceber que é um livro bem antigo, né, e buscar página por página aquele paciente, ver se ele realmente esteve internado aqui, houve também as oitivas, né, o que era isso, alguns pacientes, também que eles tiveram que ser ouvidos, a colega fazia um relatório de todo aquele histórico dele, teve também alguns funcionários do Ministério da Saúde também que vieram fazer essas oitivas na época, né, para poder comprovar, fechar esse processo para eles poderem receber essa pensão. O próximo, por favor. E, sobre essa nova lei, como o colega Tiago explicou, nós ainda não tivemos nenhuma solicitação de documento, de comprovação, tivemos sim uma pessoa que veio tirar algumas dúvidas, procurar algumas informações, mas, claro, o serviço social e o hospital, né, ele vai estar aqui e todas as informações necessárias que a gente puder estar fornecendo para facilitar que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos, nós estaremos aqui para cumprir, para fazer a nossa parte. E essa foi uma frase que está no livro da colega Tal, uma enfermeira que eu falei para vocês, que quando eu li me tocou muito, né, de uma paciente AD, né, em que ela fala que nós nos isolamos em benefício da sociedade e ela nos esqueceu ali dentro, né, contextualizando bastante o que esses pacientes passaram, né, nesse período de internação compulsória. Eu agradeço a vocês, né, a oportunidade de poder falar, espero que tenha sido, né, tinha trazido assuntos relevantes, tenha sido importante. Muito obrigada, gente. Estou aqui aberta para qualquer dúvida ou... As são as referências. Nós que agradecemos a disponibilidade e a aula que vocês deram, as pessoas não saíram, mesmo com os problemas técnicos iniciais. Só pedimos para fechar o áudio, quem não está, né, no caso, não sei se é o seu, o meu, Ah, pronto, perfeito. Então, assim, as perguntas nós vamos ler agora, Mariana está aqui passando, parabeniza, a gente está parabenizando pela apresentação, também, eles também agradecendo. Na realidade, às vezes tem perguntas, às vezes tem considerações, então, é uma experiência, não sei se, para vocês, como foi essa experiência de agora à tarde, nós estamos aqui com mais de 70 pessoas na sala, né, pleno mês de janeiro, verão em Salvador, e as pessoas estão aqui com a gente, então, isso é uma honra para a gente, eu gostaria de passar a palavra para você, Tiago, qual foi a experiência que eu já estava, se você gostaria de apresentar mais alguma coisa, ela e Regina estão parabenizando pela apresentação, também, aí é com você. Adeilda, obrigado, né, queria saudar a professora pela apresentação, né, muito legal esse descate dessa memória e dessa história, né, da Bahia, né, quanto mais vai passando tempo justamente nesses locais onde as instituições não foram preservadas, né, os prédios físicos, cada vez mais essa história tende a se perder, né, cada vez mais, então, esse trabalho de formiguinha, de preservação dessas memórias, dessa história, é super importante pra que, né, as futuras gerações possam ter acesso ao que foi o isolamento compulsório da Rancenilis, o que foi a separação compulsória dos filhos separados, pra até eles poderem entender por que que essas pessoas hoje merecem essa questão dessa indenização, porque a gente não compreende, né, por que tem que pagar a indenização pra essas pessoas, tinha que separar mesmo, né, não compreende o contexto histórico e as violações de direito que essas pessoas passaram. No mais, eu queria agradecer o seu convite e pedir licença pra mim poder estar saindo, porque eu ainda tenho mais uma entrevista agora na rádio aqui em Belo Horizonte e eu moro em Betim, então, eu tenho que fazer um deslocamentozinho ainda e esse mês do janeiro roxo, né, é o mês onde a gente discute, né, e debate a Rancenilis de forma muito ativa, mas o nosso grande desafio, eu acho que a gente conseguir fazer com que janeiro seja todos os dias, porque as pessoas, infelizmente, todos os dias, né, sofrem por causa da doença, principalmente as pessoas que são diagnosticadas hoje e que carregam, né, todo esse estigma e esse preconceito ligados à questão da Rancenilis, muitas vezes por falta de informações corretas e por desconhecimento da doença. Então, assim, como movimento social, como cidadão, é nosso dever de sempre estar levando informações corretas sobre a doença para que esses mitos de origem, né, sejam desmistificados e que a pessoa, ao contrair a doença, ao contrair a Rancenilis, possa encarar como uma doença comum, a doença normal, como qualquer outra doença que tem tratamento e tem cura. A gente, como a Rancenilis, sempre gosta de falar que Rancenilis tem cura e preconceito também. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Uma boa atividade para você lá em Belo Horizonte. Até a próxima, Tiago. E então, Luiz Aldo, fica com você suas considerações finais em relação à atividade do gente que lê. Eu também quero agradecer pelo convite, né, foi realmente uma tarde muito produtiva. Eu também estava muito interessada em ouvir o que o doutor Tiago eu ia falar sobre a questão da lei, porque a gente se prepara para quando os pacientes vierem nos procurar. Então, assim, a troca de conhecimentos, parabéns também a ele. E é isso, né? Nós convivemos aqui todo dia no ambulatório ainda com esses pacientes. A nossa equipe aqui é uma equipe preparada. Temos equipes também da época ainda do Dom Rodrigo de Menezes, parte da enfermagem, colegas da fisioterapia, o pessoal da medicina. Então, assim, a equipe abraça realmente essa causa, abraça, tenta abraçar o máximo possível esses pacientes. A gente já sabe do sofrimento, de todo o histórico deles, de sofrimento e de dificuldade que eles passam no dia a dia, para serem atendidos, para poderem receber suas medicações, a questão de estarem necessitando de tratamento ou de internação, porque é uma doença que traz muitas questões de sofrimento físico e mental também. Mas estamos aqui no nosso dia a dia, na nossa batalha diária, como se diz, como profissionais de ponta. A diretoria do hospital também sei que luta para que cada dia tenhamos um serviço de qualidade, sempre tentando melhorar. E é isso, né? Agradecer a vocês e dizer que estamos aqui, estou aqui como profissional e tenho certeza que toda a equipe é do ambulatório, está aqui, apostos para atender os pacientes e para o que toda a sociedade precisa. Então, estamos encerrando mais uma atividade aqui do Número Telesal de Bahia. Hoje, falando sobre uma reparação histórica, filhos separados pelo Anacenias. Então, os nossos convidados de hoje à tarde foram Tiago Pereira da Silva Flores e Luiz Aura Xavier de Lima. Então, em relação à lista de presença que estão pedindo aqui, só lembrando que nós encaminhamos para o e-mail que vocês informaram a realizar a inscrição. Nós não passamos uma lista de frequência aqui durante a atividade. Então, nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima atividade. Obrigada. 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 Obrigada.